Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Todo mundo deve estar se perguntando o que eu fiz com os dinossauros Bom pessoal, eu guardei todos os dinossauros aqui no nosso dispositivo, depósito de espécimes E está todo mundo aqui, olha isso gente, é muita coisa Mais de 38 espécies no meu parque, está aqui dentro Guardadas praticamente Mas Lucas, qual é o objetivo de você cuidar de todos os dinossauros? O objetivo é vocês deixarem nos comentários para eu poder organizar tudo do jeito que vocês quererem Por exemplo, vocês vão deixar, eu vou escolher aqui 3 dinossauros para poder colocar no parque Só no episódio de hoje 3 dinossauros só Bom, eu vou colocá-lo em qualquer tipo de área do parque, posso colocar aqui, eu posso querer colocar ali E no segundo episódio vai ser tudo por vocês Vocês vão deixar nos comentários 3 dinossauros que você querer E eu vou escolher essa pessoa, eu vou marcar e vou trazer o dinossauro para o parque E vou mostrar nos comentários quem foi essa pessoa Mas pessoal, isso é exclusivo para os comentários Se vocês não deixarem nos comentários, não vai ter vídeo de Jurassic World Os vídeos de Jurassic World só vai voltar ao normal quando todas as mais de 38 espécies do parque Estiverem Toda essa área Toda essa área Então Vocês conseguem cumprir essa missão? Vocês são capazes? Então, bora lá Escolher, né, todos os nossos dinossauros Apesar, né, que não tem tanto dinossauro não Só mais de 38 Mas tá tranquilo Tá tranquilo Beleza? Mas bom Esse negócio aqui escrito Lucas, né, que é o meu nome Eu não vou tirar daqui Tá, que vai ser um símbolo do nome do parque Eu vou escrever o nome do parque aqui no meio Tá, vai ser um nome Não sei qual é o nome do parque Aproveita e deixa nos comentários o dinossauro e o nome do parque Que eu vou deixar nos comentários para vocês O ruim é que tem muitas espécies Então é até um pouquinho complicado você conseguir escolher Na minha opinião, a gente tem que começar com os dinossauros mais leves Menos... É... Menos... Como que eu posso dizer assim? Hum... Deixa eu escolher Um dinossauro que a gente quase não usa Um dinossauro abandonado Bom Mas eu vou fazer o seguinte para vocês Todos os cenários de batalha tem Carnívoro, herbívoro, voador e anfíbio Então eu vou estar colocando herbívoro, voador, anfíbio e carnívoro por episódio Então vou ser 4 dinossauros por episódio que nós vamos estar colocando aqui no nosso parque Os de hoje eu vou escolher Mas os próximos vão ser vocês Mas só vai ter vídeo se vocês deixarem nos comentários Se não, não vai ter Para começar de leve Vamos começar aqui com algum herbívoro Deixa eu pegar um herbívoro aqui Está para cá eles Aqui, ó Vamos começar Com um Galimimo Nossa, está muito estranho Só ele no meio do parque Eu vou colocá-lo Aqui no cantinho Isso é para começar de leve Agora Eu só não me engano É um voador Vamos pegar aqui um voador Hum... Um Kedso 4 Vou pegar aqui um... Hum... Uma lanca Vamos pegar isso aqui Lembrando que eu estou colocando os dinossauros nos lugares que eles estavam Mas vocês vão escolher o lugar que o dinossauro pode ter Se os voadores ficavam aqui Você vai poder colocar os outros voadores em qualquer lugar Na área dos herbívoros Você vai poder colocar eles Beleza? Nossa, estou muito feliz Vou colocar ele aqui, ó Agora É um anfíbio Vamos lá Vamos escolher aqui um anfíbio Vamos colocar aqui Hum... O labirinote Aqui mesmo E agora Um carnívoro para finalizar Vamos colocar aqui então O majungasauro Deixa eu ver aqui Não, vamos colocar aqui Não, vamos colocar aqui Uh, está rápido Vamos deixá-lo aqui Perto do Lucas Colocar aqui no meio do Lucas Pronto Todos os dinossauros que nós já colocamos aqui O herbívoro Amfíbio Carnívoro E voador Já colocamos os 4 primeiros dinossauros do parque O resto vou ficar com vocês Apesar que eu nem vou render Sem dinossauros Então deixe nos comentários Pessoal Então pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar no comentário Se não é seu favorito É só você deixar no comentário que eu vou trazer para vocês Beleza Então Sempre que eu ver que tem jogo no comentário Eu vou vir aqui gravar E colocar aqui, né Os Os dinossauros que vocês pedirem Tá bom? Mas Então valeu Até mais E tchau Tchau